Em Macaubal teve eleição fara de época no fim de semana, foi uma determinação é do Tribunal Regional Eleitoral. Com 1.663 votos, Vanderlei Meliado Guizi, do PSDB, é o novo prefeito da cidade. A eleição foi necessária depois que José Florencio Neto, também do PSDB, teve o mandato cassado por improbidade administrativa. Com o título de eleitor em mãos, o seu Moacir e o filho dele, Wagner, levantaram cedo para votar nesta escola, em Macaubal. Não pode deixar de votar e vamos ali ver que pode fazer o melhor para a cidade, apesar de ter um ano e nove meses só de governo, que possa escolher a melhor pessoa. Em poucos minutos, o funcionário público, que tem mais de 70 anos e não é mais obrigado a participar do pleito, já tinha votado e, segundo ele, pela última vez. Chega agora, só no outro plano, na outra geração. Desde outubro do ano passado, o então prefeito João Florentino Neto, do PSDB, teve um mandato cassado por improbidade administrativa. Segundo a acusação da comissão processante da Câmara Municipal, ele teria comprado materiais para decoração de Natal sem licitação. Por isso, foi necessária uma nova eleição. Na época, o vice-prefeito assumiu a prefeitura, mas logo depois renunciou ao cargo, alegando problemas pessoais. Então, o presidente da Câmara precisou assumir a administração da cidade. Quase 6 mil eleitores tiveram que ir às urnas, nesse domingo, nos dois colégios eleitorais. Espero que o próximo candidato a prefeito ou prefeita faça mudanças positivas para a nossa cidade. Os munícipes têm que estar dando seu voto, porque o futuro da nossa cidade depende do voto de cada um. Segundo a chefe de cartório de Monte Aprazível, nenhuma urna precisou ser trocada. Sem nenhuma ocorrência, a gente já foi nas duas escolas, tudo bem tranquilo por enquanto. Três candidatos disputaram o cargo do executivo. Durante a votação, os moradores foram até as urnas confiantes, que a vida poderá voltar ao normal depois da eleição. E agora, com certeza, vai escolher alguém que consiga administrar a cidade com carinho, perfeição e respeito ao povo, principalmente.